Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o meu canal. Vamos falar sobre a Constelação de Virgem. Ela nasce ao leste e você pode vê-la. Foi em Virgem que a equipe do EHT fotografou o buraco negro da M87. E não é para menos. Na Constelação de Virgem existem inúmeros aglomerados de galáxias. Mais de mil galáxias. Mais de mil não. Mais de três mil galáxias são conhecidas no aglomerado de Virgem. O maior aglomerado de galáxias que fica no grupo local. Esse aglomerado de galáxias é difícil de ser vislumbrado de uma só vez. Porque ocupa uma extensa área do céu. Dando-nos a impressão que as galáxias estão espalhadas. Na verdade estão mesmo. Mas elas pertencem ao mesmo aglomerado devido suas características semelhantes. Este é o aglomerado de Virgem. Então para ver o aglomerado é necessário montar este mosaico de galáxias. Um dos membros desta comunidade cósmica é o objeto NGC 4388. Capturado pelas poderosas lentes do telescópio espacial Hubble. NGC 4388 seria uma galáxia? Até parece. Está a 60 milhões de anos luz da Terra. E está passando talvez por dificuldades no momento. Ou seja, há 60 milhões de anos. O objeto NGC 4388 está assumindo uma identidade um pouco confusa. Até parece uma galáxia. Pelo menos na periferia dela. Onde parece lisa, sem traços característicos. O que é comum em galáxias elípticas. O centro do objeto é caracterizado por dois braços na espiral abraçando faixas de poeiras. Poeiras essas que emergem do núcleo brilhante da galáxia. Esses dois braços também abraçam estrelas jovens. Caracterizadas pelas manchas azuis brilhantes. Tudo indica que a NGC 4388 sofreu explosões nesta região. Causando a formação destas estrelas. Sendo uma galáxia ou não, a NGC 4388 é classificada como uma galáxia espiral. Os astrônomos estudiosos desta galáxia ficam maquinando o que poderia ter acontecido ao misterioso objeto cósmico. Devido a inúmero número de galáxias nessas regiões, é provável que tenha ocorrido uma astronômica briga de galáxias. Devido a interações gravitacionais, golpes e colisões, poderia ter ocorrido forças de marés. A respeito de forças de marés, eu ainda tenho uma sugestão de vídeo de um inscrito. Onde estarei abordando mais sobre esse assunto? Não deixe de assistir o vídeo. Agora não. Vou postar o vídeo ainda. Fusões e até canibalismo galáctico poderia ter ocorrido próximo a NGC 4388. Esse desentendimento entre as galáxias poderiam ter resultados desastrosos para membros residentes do aglomerado galáctico. Daí uma galáxia que ganha um braço espiral destrocido, outro braço arrancado, quando outras adquirem uma onda desencadeada de formação estelar. Enquanto outras podem ter suas estruturas completamente alteradas. É uma briga e tanto, a galáxia NGC 4388 fica aqui, na mesma região da M87. A galáxia que cedeu seu buraco negro para o ensaio fotográfico. E nesta região encontramos várias outras galáxias, todas invisíveis a olho nu, infelizmente. Mas você pode ver algumas dessas galáxias pelo telescópio, em uma noite sem lua. De preferência longe da iluminação da cidade. Quanto maior for o seu telescópio, mais nitidez das galáxias você verá. Não espere muito para ver imagens altamente nítidas, com suas diferentes colorações. Você precisaria de um grande telescópio, desses de 450 milímetros de diâmetro. Além de filtros próprios e um bom processamento da imagem para realçar cores, matizes e contrastes. A NGC 4388 possui magnitude 11.02. Mas suas companheiras possuem magnitudes menores, como a M86, que possui uma magnitude de 8.9. A tão falada M87, magnitude de 8.63 e muitas outras galáxias nesta consideração para você se divertir. Outra impressionante galáxia deste aglomerado é a M104, também conhecida por Galáxia do Sombreiro. Ela é assim, é vista de perfil imitando a aba do chapéu mexicano. Possui um anel envolvendo os gases e poeiras refletido pelas estrelas da galáxia. E no centro de sombreiro podemos ver seu núcleo brilhante para completar o sombreiro. Tudo bem que tem que ter essa tamanha imaginação para ver o sombreiro. Mas você há de concordar que essa galáxia é deslumbrante. Essa galáxia é menor que a Via Láctea. A metade do tamanho. Apenas 50 mil anos de diâmetro. E está a 28 milhões de anos-luz da Terra. Possui magnitude 8.0, visível somente por telescópio e com condições ideais de observação. Agora vamos à observação. Espere anoitecer. Espere também essa lua cheia passar, pois a lua cheia ofusca completamente a consideração. Virgem não dorme. A consideração. Logo no início da noite, essa grande consideração já está acordada. Pelo menos nessa época do ano. Para outras épocas, não. Ela nasce exatamente ao leste. Leste é quase onde o Sol nasce. Nessa época, o Sol nasce um pouco à direita do leste. Mas você pode usar o Sol como referência. Não precisa ser tão exato. Procure pela estrela Espica. É a estrela alfa de Virgem. A mais brilhante. Fácil de ser vista. Olhando para o leste, logo após o anoitecer, você já estará vendo Espica. Abaixo à esquerda, você vê outra estrela brilhante. É Aicturus. Mas Aicturus fica em outra consideração. Esqueça ela agora. Olhe para Espica. Espica e Bela, Impávida, Binária. É a 15ª estrela mais brilhante do céu noturno. Possui magnitude de 0,95. Sua distância é 249,74 anos-luz. Conforme os dados demonstrados no estelário. Você poderá achar outras distâncias consultando pelo Google. Pois essas distâncias variam de acordo com a época e quem fez a medida. Bem como o método como foi utilizado para fazer a medida. Voltando para a constelação. Desenhe a constelação do céu. Divirta-se vendo Virgem. Localize a galáxia de Sombreiro. Localize Espica e a estrela Gama de Virgem. Ou Porrima. Localize a galáxia do Sombreiro. Faça assim. Primeiro localize Espica e a estrela Gama de Virgem. Ou seja, essa aqui ó. Porrima. Porrima é o nome dessa estrela. Acima você pode ver a constelação do Corvo. Faça um triângulo com as duas estrelas e o Corvo. Sombreiro está logo abaixo. Também informação de triângulo com Espica e Porrima. Porrima é o nome da estrela. E se você não puder ver nenhuma das galáxias. Pelo menos veja a constelação de Virgem. Escreva aí nos comentários se você viu algumas das galáxias. Inclusive Sombreiro. Espero que tenha gostado desse vídeo. E eu sou o Hértor e esse foi o vídeo sobre a constelação de Virgem. Deixe aí nos comentários o que você achou. Deixe o seu like. Inscreva-se nesse canal se não for inscrito. Para não perder os demais vídeos. Até a próxima. Fui.